Essa é a força O seu quadril a noite toda A pele ficando quente As mãos vão se tocando Culpilas se dilatando Eu quero ver você fazer O seu corpo estremecer A noite toda A noite toda A noite toda Me beije Prove o veneno Doce que invade O seu corpo santo Feche os seus olhos Se deixe envolver Pela minha dança A pele ficando quente As mãos vão se tocando Culpilas se dilatando Eu quero ver você fazer O seu corpo estremecer A noite toda A noite toda Eu quero ver você fazer O seu corpo estremecer A noite toda A noite toda A noite toda A noite toda Eu quero ver você fazer O seu corpo estremecer A noite toda 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 A noite toda